É isso aí, chamarrãozinho. Ondas de amores e saudade nas ruas da cidade, por onde quer que eu vá, que sei de mim, mais em você do que eu vi na TV. Preciso te contar, preciso te encontrar, sem você não dá, sem você não dá, não, não dá. Pelas esquinas eu a vejo, num ardente desejo, fico a imaginar, pelas ruas, pelas luas, bela toda nua, sob a luz do luar, por onde quer que eu vá, sem você não dá, sem você não dá, não, não dá. Entre caminhos, entre sonhos, escravo desses sonhos, um louco a procurar. Até no mapa da cidade, ondas de saudade, onde você está, preciso te encontrar, preciso de falar, que sem você não dá, não, não dá. Não dá. Não dá. Mas não dá. Não dá. É isso aí.